Olá! Guten Tag! Hoje nós viemos visitar o Olympiastadion, o Estádio Olímpico de Berlim. O Estádio Olímpico fica bem longe do centro da cidade, mas para chegar aqui é bem fácil. É só pegar o U2, tem uma estação bem na frente do estádio, ou o S5 e descer aqui na estação, que se chama Olympiastadion, e caminhar um pouquinho, bem pertinho. Normalmente em dia de jogo tem muito mais trens aqui, vocês podem ver que a estação é enorme, mas quando não tem jogo, não tem ninguém. O Estádio Olímpico de Berlim foi construído entre 1974 até 1976, que foi o ano das Olimpíadas de Berlim, muito famosas. Hoje em dia ele tem a capacidade para 74.475 pessoas, todas elas sentadas. E isso foi, os bancos foram colocados em uma reforma feita em 2004, que também instalou o teto especial para proteger as pessoas, para proteger o público. E essa reforma custou 274 milhões de euros. Aí vocês podem estar nos perguntando por que aquela pista de corrida lá embaixo é azul, quando normalmente todas as pistas de corrida são vermelhas. E aí a gente explica, hoje em dia o estádio é da prefeitura de Berlim, ele é uma coisa histórica da cidade, mas o time Hertha aluga esse estádio para os jogos deles, é tipo o campo sede deles, sei lá como fala isso em futebolê. Enfim, eles usam esse estádio e a cor deles é azul, então lá é azul também. Aí vocês podem se perguntar mais uma vez, mas por que não tem mais nada azul no estádio? E eu explico mais uma vez, que é porque o estádio tem que ficar mais ou menos como ele era, historicamente em 36, então por isso que os jogos são cinzas, e quando tem jogo eles decoram, aí sim, os jogos ficam azuis, etc. Fora isso, é um ponto histórico e não um campo de futebol apenas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem é que aqui embaixo do estádio tem uma capela. Ela é de todas as religiões, pode trazer o teu próprio representante que pode casar, pode fazer o teu funeral, pode fazer o que quiser. Então aqui é a sala do aquecimento, é onde os atletas, especialmente os atletas olímpicos, vêm para se aquecer, para treinar, para realmente estarem preparados para a hora da verdade. E também é usada como uma sala de conferência, de imprensa, vim olhando aqui para o outro lado. Ali onde tem o grupo turístico é onde as pessoas, os atletas, respondem perguntas para os jornalistas. Onde nós estamos agora, que é basicamente o nível do campo, nós estamos a 15 metros abaixo do nível do chão. Eles fizeram dessa forma para que o estádio não ficasse muito gigantesco, para que ele não ficasse realmente destoante em todo o campo olímpico. E ele é feito de um estilo arquitetônico que relembra uma coisa meio neoclássica. Quando o arquiteto inicialmente mostrou para o Aldo Hitler a proposta inicial dele, estava moderno demais para o gosto do Hitler, porque ele queria uma coisa que lembrasse mais o Coliseu, essa coisa meio romana, para ele sentir o grande imperador quando ele fizesse aqui os discursos de abertura dos Jogos Olímpicos. Uma coisa que eu não sei se todos sabem, eu pelo menos nunca tinha parado para pensar nisso, é que aqui é um complexo olímpico. Afinal de contas as Olimpíadas foram aqui e as Olimpíadas não são compostas de futebol. Então, lá fora tem campos de outras coisas, esportes olímpicos em geral, tem piscina e tal. E aqui dentro, junto com o estádio de futebol, tem essa pista de atletismo, que foi onde o Usain Bolt preencheu o recorde dele, bateu o recorde dele e como o homem mais rápido do mundo, no universo das galáxias. Que até hoje não foi batido novamente, nem por ele mesmo. Ali, logo atrás de mim, onde tem aquelas pessoas passando, perto daquelas poltronas um pouco mais diferenciadas, é de fato uma área VIP e sempre foi. Ali era o palanque de Arthur Hitler, onde ele fez seu discurso de abertura para as Olimpíadas de 1986 e também onde sentavam todos os políticos de alto nível do partido nazista e também, provavelmente, convidados de outros países. Hoje em dia, o palanque, a região do palanque foi desmontada e isso se tornou apenas uma área VIP. Para sentar ali, ou você tem que ser realmente o prefeito de Belém ou a chanceler da Alemanha, ou você pode pagar a bagatela de 15 mil euros pela temporada. E sentar ali, talvez um pouco distante da Merkel, mas igual, você pode sentar ali pertinho dela e também aproveitar uma cerveja, comer alguma coisa. Para sentar aqui, junto com as pessoas normais, custa a partir de 15 euros o jogo, ou 188 a temporada, se você for um grande fã do Hertha. Aqui bem no meio do estádio tem essa porta, que é a porta histórica onde antigamente os jogadores entravam em campo e onde até hoje entram só os meia-maratonistas, meio-maratonistas, metade-maratonistas, não sei dizer. Enfim, essas pessoas entram por ali também. Hoje em dia os jogadores entram aqui, nessa parte bem embaixo da área VIP, que o Rodrigo acabou de mostrar. E com o tour guiado, a gente pode entrar ali, a gente pode ver toda a área dos jogadores. Dá para entrar nos banheiros deles, ver onde o Zidane e o Neymar e sei lá mais quem tomou banho. Também dá para ver a jacuzzi deles, onde eles relaxam depois de cada jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto